O Parque Bosque dos Tribunais vai ganhar cara nova, mas antes vai passar por uma recuperação ambiental. A ideia depois é oferecer opções de esporte, cultura e lazer. Um espaço verde, bonito e coberto de árvores. Mas do alto é possível ver que a área está bastante maltratada. Plantas caídas no chão e gramas que já não existem mais, infelizmente são cenas comuns no Parque Bosque dos Tribunais. A gleba A adjacente ao STJ é a área mais degradada, porque foi utilizada durante muitos anos como região de transbordo para resíduos da construção civil. Fora isso, nós identificamos ações clandestinas de escoamento de esgoto natural nas caixas de captação de água pluvial que estão na gleba A. E a gente já está bebendo água do lago. Então, é uma situação muito preocupante. Criado em 2009, o parque tem uma área de 588 mil metros quadrados. Ele está localizado entre o setor de Administração Federal Sul, o setor de Embaixada Sul e a Avenida L4 Sul, se estendendo pelas quadras 801 e 803 Sul. O terreno pertence ao governo do Distrito Federal, mas o STJ, o TSE e o TST decidiram abraçar a causa e ajudar na revitalização da área degradada. O primeiro passo foi a elaboração do plano de manejo, documento que identifica as características de cada área e o que pode ser feito nelas. Esse plano de manejo é que vai determinar e as equipes vão coordenar e pactuar aquilo que é mais adequado e desejado e, claro, atendendo também os anseios da própria população e comunidade, principalmente a comunidade dos servidores dos três tribunais. O plano de manejo foi produzido pelo Instituto Brasília Ambiental, o IBRAM. Segundo o coordenador de unidade de conservação do órgão, a expectativa é que a partir desse diagnóstico seja definido o que pode ou não ser executado na área e, assim, começar a implantação da infraestrutura do local. A ideia é preservar o que ainda resta do bioma cerrado. Então, o que a gente pretende é fazer com que seja revegetada áreas que, porventura, estejam degradadas e que, por sinal, são várias, fazer com que ela possa ter uma utilidade ambiental e, ao mesmo tempo, que sirva também para a população.